Música Fala galera do Youtube, tudo bem? Hoje a gente está aqui, aceitou o desafio do Júlio Lobo do canal Sobre Vivencialismo e vamos fazer uma caminhada de média de 28 km e o percurso é o seguinte, a gente vai sair da nossa cidade aqui de Iruana vamos pegar uma estrada de chão, vamos sair num vilarejo chamado Cruzeiro a gente vai tentar fazer esse percurso aí até chegar lá Música Bom pessoal, essa aqui é a minha mochila, todas as coisas que vão dentro dela aqui está algumas coisas para iniciador de fogo, o isqueiro OB, parafina com algodão um sinalizador, sacolas plásticas aqui eu tenho a parte de higiene, que é o protetor solar, o repelente e um gel de arnica, para caso sentirem fortes dores na perna eu poder usar na parte de alimentação tenho barras de cereais bolacha soro repositor os energéticos tem uma lanterna para iluminação uma corda uma corda elástica as minhas roupas estão embaladas na sacola ali e pensando em conforto eu estou levando a chinela para caso precisar e é isso aí, agora eu vou colocar tudo na mochila de novo bom pessoal, aqui está o kit do Rodrigo está aqui com os iniciadores de fogo tem o algodão, o isqueiro, vela câmara de ar e preservativo parte de documentação parte de documentação lenço desodorante gel massageador protetor solar parte de alimentação tem barra de cereal bolacha soro e repositor energético as roupas remédios o apito o nosso sonorizador e uma tesoura é isso aí pessoal a gente está aqui agora saindo da cidade e estamos começando a caminhada pegar um pedaço agora de asfalto e depois a gente vai seguir para a estrada de chão até o vilarejo onde a gente tem que chegar logo de cara a gente pegou uma subida bem íngreme a gente está no começo agora nada de cansaço não estamos sentindo muitas dores bom pessoal a gente já rodou dois quilômetros aí e finalmente a gente terminou aquela primeira subida estamos bem esses dois primeiros quilômetros a gente eu tô eu a me a a a e theo vamos cá A gente está com 4 quilômetros rodados aí, acabamos de sair do assalto e vamos partir para a estrada de chão agora. Pessoal, a gente está aqui agora com 5 quilômetros rodados e vamos fazer a primeira parada para comer alguma coisa e se hidratar. Agora a gente está aí nos 6 quilômetros. Já percorremos 1 hora e 20 minutos de caminhada. Até o presente momento nós estamos bem, não estamos cansados, não está sentindo nenhuma dor, estamos bem condicionados. Pessoal, agora a gente está com 8 quilômetros e 700 metros. Com quase 2 horas de caminhada e vamos fazer uma parada para o nosso segundo lanche e para hidratar novamente. E ressaltar que aqui é difícil caminhada, devido às pedras, ao desnível, aí fica muito complicado caminhar. A gente fala, ah, está andando muito devagar, por 8 quilômetros, tudo. Não, gente, nós temos que considerar o terreno aqui também. Não, gente, nós temos que considerar o terreno aqui. Agora nós estamos com 11 quilômetros rodados, 2 horas e meia de caminhada e não estamos muito cansados. É, nós não estamos cansados ainda. A gente chegou aqui em um ponto de vista incrível. Essa daqui da frente. E a gente vai estar perto daquelas montanhas ali na frente, não sei se vai dar para ver aí. Ainda a gente tem que andar muito, mais ou menos naquela região lá. E aí E aí Música No presente momento, eu estou bem, só com as bolhas nos dois pés que estão incomodando ainda, mas nada que impede eu de chegar no nosso destino. É, eu vou seguir direto, até porque são algumas bolhas, mas não é nada que impeça, né? Pessoal, agora nós estamos aí com 16 km de rodado, 3 horas e 48 minutos, não estamos cansados, só estamos com grandes bolhas nos pés, mas dá um certo incômodo, mas não é nada que prejudica, né? A gente tem que levar em consideração, já são quase meio dia e está um sol de cerca de 35, 36 graus. Está muito calor mesmo, a gente está se hidratando bastante, o terreno não está favorecendo muito para a gente, é um terreno de muita elevação, estrada de chão, mas a gente está seguindo firme, a gente não vai desistir ainda. Música 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 Bom pessoal, agora a gente está aí com 19 km andado, 4 horas e meia de caminhada aí, agora são meio dia e meio, e o sol está bem esfriado agora, mas mesmo assim está muito quente aqui nessa região onde a gente está, agora está uns 32 graus, por aí, 33, 34, é, nessa faixa, agora a gente vai dar uma parada e vai gravar para vocês, só quando a gente chegar lá, a gente está quase chegando, a gente está com medo por causa da bateria, da câmera que está descarregando, e a gente está com medo de perder o estravo, o estravo, para quem viu o desafio, é o primordial, para provar que a gente chegou no destino. É importante. É, é o mais importante para a gente no momento é o estravo, né? É. Então, a hora que a gente chegar lá, a gente faz as conclusões finais e os relatos. Bom pessoal, a gente chegou agora aqui no nosso destino, foram 23 km caminhados em 5 horas, agora são quase uma hora da tarde, finalmente a gente conseguiu cumprir o desafio aí do Juro Lobo, um grande abraço para ele aí. Como conclusão final, a gente achou que todos os nossos suprimentos que a gente trouxe na mochila foi útil, tanto questão de alimentação, a gente chegou bem, só com algumas bolhas no pé, estamos muito satisfeitos com o resultado, foi ótimo. Bom pessoal, agora vamos ver como é que ficou o resultado do pé. Não é uma cena bonita de se ver, mas olha a situação. Tamanho dessa... Uma bolha bem grande aqui, uma outra aqui. Olha o meu cocanhar, como é que ficou, cara. Nossa, essa bolha está um caramba, nossa, que trem horrível. Está muito horrível. Bom pessoal, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente conseguiu completar a missão aí. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam em nosso canal, que assim vocês vão estar motivando a gente a gravar cada vez mais. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.